Eu já tô enxergando daqui uma batalha entre um quentrossauro e um anodontossauro, ou seja, um tatu gigante, pra quem não conhece. E eles tão girando lá, rabada e rabada, um no outro. Eu tô aqui com o meu dragão, Offs, e eu só tô observando aqui, na verdade é um protótipo de dragão, né? Ih, rapaz, eu acho que o anodontossauro levou a pior. Caiu ali, ó. Eu acho que eu vou me infiltrar no meio dessa batalha, só pra zoar. O problema é que como a gente aqui, ó, está basicamente em uma build de defesa absoluta, a gente é um pouco lento. Ih, rapaz, ele venceu ali do quentrossauro, nem deu tempo da gente chegar. Vou mandar uma ameaça já, ó. Ó, mandei aqui um grito, e ele tá vindo pra cá. Pode ser que ele queira a batalha. Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Ô, louco, já mandou ameaça pra mim, e tá vindo pra cima. Qual é que é? Já mandei um grito aqui. Ih, rapaz, olha só esse anodontossauro. Parece que ele tem uns cristais nas costas. Mandar aqui já uma ameaça pra ele. Mostrar que a gente é grandão aqui. Ó, ó, ó. Toma. Mordi. Beleza. Tô mordendo ele aqui. Ah, acho que ele vai levar pior, galera. Acho que ele vai levar pior. Aí, eliminado. Aí, ó, respeita aqui o poderoso office. Também, né, a gente aqui voltado para a defesa absoluta, não tem quem pare a gente. É verdade. E já tô vendo ali mais uma batalha sinistra. Deinocheiros versus... Eu acho que é um estiracossauro. Não tenho certeza. Mas é um ceratopsídio. Podemos entrar ali no meio da treta também? Ih, saiu correndo já. É sério isso? O estegossauro acabou de chegar em mim aqui. Nossa, velho. E tá me dando rabada. Beleza, né? Eu vou ficar mordendo. Vou dar uma rabada também. Ó, toma. Aí, pegou. Aí, eu também tenho rabada. Eu acho que eu machuquei bastante ele. Ó, tá vindo. Toma. Dei mais uma mordida. Vai vir de novo. Toma. Aí. O bom é que a gente deixou ele bem sangrando. Vou dar só rabada aqui, ó. Ah, ele tá bem machucado agora. Toma. Vamos eliminar? Não sei. Vamos se afastar aqui, ó. Eu acho que ele vai sair agora. Aê, vai embora, estegossauro. Humilhação para toda uma raça vergonha. Eu só tava tomando um sol aqui, ó. E ele chega e me dá uma rabada ainda. Será que ninguém gosta de mim? Tá passando aqui um giganotossauro. Bem que ele poderia cair, né? Mandar aqui um grito. Ó, dei um grito pra ele. Opa. Achei que ele ia cair, sério. Mandar ameaça agora. Vem aqui, giga. Vem na mão. Na verdade, vem na dentada. Vamos ver se a gente pega ele. Saiu correndo. Ficou com medo. Ih, rapaz. Saiu correndo. Olha lá, ó. Vazou. Tá indo atrás do herbívoro, eu acho até. Foi embora. É, não deu pra pegar. Ó, passou aqui. Caraca. Passou aqui o Deinônico a toda velocidade. Acabou de chegar aqui um Uta Raptor. E ele tá olhando pra mim. Opa. Ah. Quase pegou. É, deu uns dribles legal até, ó. Ih, soltou pra trás. Ah, ele tá usando algumas habilidades. Uma dádiva dos ninjas. Tá na ponte. Não vai deixar eu passar, ô, Gandalf? Ó, tá vindo. Toma. Ah, pulou em cima de mim. Toma. Aí, ó. Aí, pegou. Tá vindo de novo. Aí, ó. Aí. Eliminado. Aê. Muito bom. Ok, né? Vamos seguir só. Eu acho que tem um herbívoro ali, ó. Se levantou. E ele tá bem ferido. Eu tô tentando chegar bem pertinho. Vamos ver se a gente atravessa aqui e já caça, né? Claro. Vamos tentar pegar, tipo, na camufla aqui no meio do mato. Tudo bem que eu sou completamente azul e vermelho. Nem é chamativo, né? Mas vamos tentar utilizar aqui a florestinha ao nosso favor. Ih, já saiu correndo pra cá. Vamos indo, então. Passando aqui no meio da floresta. E vamos ficar observando pra ver quem é que a gente vai atacar. Lembrando que aqui é uma arena. Então, todo mundo tá lutando freneticamente. E falando em frenético, olha ali, ó. Tô vendo já o Triceratops e três Tiranossauros Rex. Quatro Tiranossauros Rex. Mó loucura, velho. Opa, o Megalânia aqui. Ô, Megalânia. Do nada. Toma rabada, Megalânia. Ele vai sair correndo, ó. Fugiu. Também, né? Jogou por trás da gente. Foi lá, ó. Foi embora agora. Vamos deitar aqui. E o problema é que essa mordida do Megalânia deixa a gente muito cansado. Aí fica difícil de recuperar. Mas vamos ficar de olho aqui. Vamos ficar deitadão. Agora recuperou, porque, né? Passou. E vamos se levantar. Já vamos pra cima aqui, ó. Vamos tentar pegar ele. Vamos chegar aqui e morder. Ó. Ó, o anão do Tossauro. Do nada, galera. Do nada, velho. O cara veio aqui e me deu mó rabada. Beleza, né? Tem o Stego aqui brigando. Ó, já foi embora o Megalânia. Tá, tudo bem. Vamos deixar. Não vai dar pra conseguir pegá-lo. Mas eu vou pegar esse anão do Tossauro que me deu uma rabada aqui. Tu vai ver agora, rapaz. Ó. Chega aqui. E toma uma mordida. Toma uma mordida. Ah, vai ser eliminado. Tem outro office ali, ó. Vamos chegar nele. Mandar amizade já. Aí, com licença. Amigo. Mandei amizade aqui pro Megalânia. Ó, já vou chegar. Ó, eu achei que o Sarko ia morder ali o office. Tem um pessoal dançando aqui, interagindo. Ó. Ih, nem me viu. Não! Tá indo embora. Volta aqui. Só quero conversar contigo um pouco. Prometo que não vou atacar. Consegui chegar aqui perto dele, finalmente. Eu não sei o que o cara tá fazendo aqui. Tá tomando água. Mandei já amizade. Pronto. Aí, amig... Nossa, velho. Pra quê? O cara aqui... Toma uma rabada na cara, ó. Rabada na cara. Sai pra lá. Mandar ameaça já, ó. Ó que eu já lutei com vários. Isso que eu já eliminei o Estego também. Mentira! Aí, foi embora. Beleza. Mandar amizade aqui, ó. E aí, office? O cara tá parado. Ah, não. Olhou pra mim. Aê! Beleza. Quero ver quem é que vai tentar intimidar a gente agora. Ó, o Sarko pegou um peixe ali, ó. Vamos entrar na água também junto. Aê! E já vamos ir aqui pra baixo e ver quem é que a gente pode pegar, né? Se tem algum peixinho também. Porque não é só de luta que vive um dragão. Pelo menos esse tipo de dragão aqui que é nosso. Eu acho que eu vou me infiltrar no meio dessa batalha. Só pra zoar. O bom é que a gente deixou ele bem sangrando. Eu tô tentando chegar bem pertinho. Vamos ver se a gente atravessa aqui e já caça, né? Claro. Calma aí, Sarko. A gente não vai te atacar. Ó, mandei amizade aqui pro Sarko. Beleza. Vamos deitar também. Enquanto isso, mó pauleira rolando. Tem o Megalane aqui do nosso lado. Não vou atacar ele. Vamos deixar o cara de boa aqui. Os caras tão mandando rabada pra nós. Ó a audácia. Eu vou morder esse estego aqui, ó. Ó o estego. Toma. Eliminado. Vai ser eliminado aqui. Aí, foi embora. Ó a rabada. Eita nossa. Eita. Vou morder já. Ok. Aí, ó. Deu umas mordidas. Aí, mais alguma sabada. Caraca, chegou um Triceratops aqui. Vamos embora. Vamos recuar. E procurar o Office que tava por aqui. Obrigado aí, Sarko. Manda amizade pra ele. Aí, mandei amizade. Meu brother aqui, ó. Meu xará. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Uma família gigante do Tiranossauro Rex. Já vou mandar ameaça. Será que a gente consegue derrotar os três? Não. Acho que é muito difícil. Mas vamos tentar eliminar um, pelo menos. Vai ser minha batalha final agora. Mandar umas ameaças. Não tô dando nem bola pra nós. Os caras simplesmente foram embora. Ignoraram. Ih, olha lá. Eles tão mordendo o Tiranossauro Rex branco. Que eu achei até que fazia parte da família deles. Talvez agora a gente tenha uma pequena chance de vitória. Vamos tentar, né? Pelo menos derrubar um Tiranossauro. Aí eu já tô feliz. Tem um até que tá ferido ali. De repente ele vai ser uma boa. Vamos chegar correndo. Ó, ele tá olhando pra mim ali. Já viu. Já sentiu a maldade. Ah, então vem aqui, ó. Ih, rapaz. Todo mundo me olhou. É agora. Tá bom. A gente procurou por treta. Agora vai ter. Eita, nossa. Batalha final aqui, galera. Não sei se a gente vai sair vivo. Mas vamos tentar. Aí mordi. Tomei a rabada. Ó, tá vindo. Nossa. Vou morder. Caraca, juntou. Aí, eliminei um. Beleza. Ó a rabada. Ó a rabada. Ó a rabada. Aí, ó. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vai cair. Ah, quase, galera. Chegou o Triceratops. Muito bom. E eliminou ainda. Ó, vou contar como o meu. A gente eliminou dois. Ou pelo menos um e meio, né? E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Divertido. Foi muito épico. Entramos em várias batalhas. Eliminamos vários dinossauros. E, no final, a gente saiu com estilo, né? Lutando contra um grupo gigante. De tirar nosso rex. E ainda derrotando um e meio. Ou dois. Dá pra considerar. Vamos dizer que ele caiu pro sangramento. Mas, valeu. E, também, não se esqueça aí de entrar na descrição. Tá tudo lá. O tanto site oficial aqui do canal. E, também, nós temos o Instagram. E, ainda mais, o Seja Membro. Então, entra aí na descrição. E, também, no tópico fixo. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. E, também, não se esqueça.